E hoje à tarde foi anunciado o novo decreto estadual para enfrentamento à Covid-19 que mantém por tempo indeterminado as medidas de afastamento social, as atividades em geral, incluindo o comércio, permanecem suspensas até 25 de maio. Para estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, por oferecer serviços e produtos essenciais, aumentaram os itens de restrição. Também foram estabelecidas mais regras para o funcionamento de lotéricas e agências bancárias por causa do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.